Fala meus amigos, tudo bem? Estou de volta e em grande estilo. Vou falar hoje de uma exclusividade, uma grande novidade que chegou à venda na Baroni Import. Vamos começar falando de uma BMW X6M Competition 2023, o único carro 2023 à venda no Brasil. Carro que conta com motorização 4.4 V8 Turbo de 625 cv, 76,5 kg de torque e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos. Aí na parte frontal contamos com os faróis BMW Laser e o sistema de Night Vision. O carro é preto safira com interior laranja Shakir, uma lindíssima configuração. Aí detalhes das rodas dianteira, aro 21 polegadas e na parte traseira as rodas são 22 polegadas. Aqui na tampa do porta-mala contamos com as lanternas Full LED, duas saídas de descalpamento de cada lado e o porta-mala com abertura e fechamento elétrico, além do sensor de pé para você poder abrir o porta-mala. Agora vamos conferir toda a parte interna. Venha comigo! Fala meus amigos, estamos a bordo do BMW X6M Competition 2023 e vou falar em detalhes para vocês tudo o que o carro oferece. Começando pela lateral de porta. Lateral de porta com revestimento bicolor, acabamento em fibra de carbono. Aqui nós temos os botões das memórias de banco, ajustes elétricos do banco do passageiro, abertura e fechamento do porta-mala. Também conta com dois alto-falantes do sistema de som Bowers Wings com iluminação em LED. Volante M Sport revestido em couro com diversas funcionalidades como sistema de piloto automático adaptativo, Bluetooth, botão M1 e M2 para você configurar o carro para que você tenha um desempenho ainda superior. Aqui na parte traseira as aletas do Pedal Shift para troca de marchas no volante. O painel TFT de 12 polegadas. Assim como a mídia central também de 12 polegadas, toda sensível ao toque, com sistema de navegação GPS. Além de câmera de ré 360 graus, também conta com Apple CarPlay, Android Auto, entre outras funções e aplicativos. Aqui nós temos toda a parte do console central revestido também em fibra de carbono, assim como toda a extensão do painel. Aqui nós temos carregador de celular por indução e os porta-copos com sistema de aquecimento e refrigeração. Aqui nos controles desse console central nós temos seletor de escapamento esportivo, sistema setup para configuração do veículo e o M-Mode para configuração dos modos de condução. Teto solar panorâmico e os bancos revestidos em couro laranja Shakir, uma lindíssima configuração. Os bancos são esportivos em formato concha. Aqui nós temos o emblema X6M iluminado. Revestimento do banco lindíssimo, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte interna, onde temos mais a falar a vocês. Pessoal, na parte traseira nós contamos com duas telas de entretenimento traseiro. Tem ar-condicionado dual zone e aquecimento e refrigeração dos bancos traseiros também. Aqui na lateral de porta nós temos também forração em fibra de carbono e essa telinha de proteção solar. Tá ok? Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem procurando por um carro extremamente exclusivo, uma BMW X6M Competition, já 2023, zero quilômetro, a pronta entrega, vem para Barone Import. O carro está disponível em nosso showroom. Em breve todas as fotos e ficha técnica completa do carro. Tá aí mais uma novidade de Barone Import. Valeu! Valeu!